Oi gente, tudo bem? Eu sou a Marcela, essa feira foi meu aniversário, amanhã é o aniversário da Isabelle, e hoje a gente resolveu comemorar o nosso aniversário no Legoland! O que é Legoland? O que é Legoland? Hã? Legopark. Legopark. Gente, está todo mundo de máscara, aqui foram liberadas algumas atrações para a gente passear, mas todo mundo tem que estar de máscara, faz higienização ali na porta, usa álcool, a gente também trouxe álcool e a gente tem que passar o dia todo aqui no parque com máscaras. Aqui é um parque temático do Lego e todos os brinquedos aqui são feitos de Lego, eu acho que é molde, que é muito Lego gente, eu vou mostrar para vocês. E aí a gente vai passar o dia todo aqui para comemorar o nosso aniversário. Gente, eu estou sufocada com essa máscara. Fala mesmo? Se inscreva. É, se inscreva no canal, gente, dê um like aqui para o YouTube saber que vocês estão aqui com a gente, porque ele vai derrubando, ele vai derrubando todo mundo aí. Vamos lá assistir o parque de hoje, vão ver a gente que máscara o vídeo todo, porque até o bonequinho está demais. Olha, até eles estão usando máscara para incentivar a galera, então bora lá. Tchau. 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 lego 987 horas para montar vamos no carrossel? vamos! no carrossel de lego マッチ r ママ ママ クラスチーク クラスチーク ママ 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 カメラ ママ k ママ マ Tem o barco ali, o viking. Ai, nossa. Gente, esse chão é mole, olha. Ó. Não é mole? É mole sim. Não é mole, velho? Não é mole. Ele afunda. Olha lá, vamos lá jogar água no povo? Vem cá. Olha, esse parque tem um espírito de porco. Tem uma bomba aqui fora. E aí o barco das pessoas passam ali e eles jogam água lá. Força, 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 força. Eu também quero fazer. Refrescou. Olha, minha malhaia interna. Ainda bem tá calor. Ai, que gostoso. Tá fresquinho. Jogou na minha cara. Assim eu... Alco, tem que passar shodoku. Assim eu... Tá, shodoku. Vamos fazer assim? Vamos fazer assim? Todo mundo vai ficar. Tá todo molhado. Jogou até na minha cara. Meu Deus, a gente vai passar ali? O que que faz a velha? Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Toda molhada. Olha eu. Toda molhada. Pelo menos tá fresquinho, né? Ah, não fica muito certo, não. Mamãe, agora é ele. Aqui, vamos. Também. Ah, passar o álcool. Passa álcool. Passa álcool. Passa álcool. Passa álcool, Bele. Ótima. Issoiei a cabeça, né? Tá tudo bem, Isabel? Tudo bem. Tá tudo bem? Isso aqui. Eu tô no rodo, da cabeça. Se o pedala vai pra cima. Se o pedala vai pra cima. Você quer me pegar a barra da baixa, tá? Agora vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós compramos esse negócio aqui, aí diz que você bate nele e ele fica gelado, bate aí. Nossa, gente, é assim mesmo? Olha, ele fica gelado mesmo! Olha, ele fica geladinho! Olha, nossa, que legal isso aqui! Tá geladinho, o que foi? Olha, 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 olha... Ele ronca! Nossa, amor, parece que você está dormindo! Olha, 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 olha... Ele está chamando o gatinho ali, olha... Ele está falando assim... Oi! Vem aqui! Tem leite quentinho para você! E aí? Eu vou treco! Tem leite que é bom! Tchau, tchau Tchau Ela tá tirando carta quando ela tiver 18 anos Vai velho, vai bater minha filha, vai bater Agora a gente vai aqui nesse aqui Tchau Olha esse camelo 67 mil pés Tchau 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 E aí Aqui é um parque de miniaturas Olha que legal Tudo feito em Lego Vamos ver Vamos ver marinho Olha, ele mexe Parece descarga de banheiro Que legal Vamos andando Ele é bem detalhado Olha lá no fundo Que legal Olha os barquinhos Estão mexendo Os barquinhos Que bonitinho Estão mexendo Estão mexendo Ô Belle Aqui é cada lugar do Japão? Aqui é esse lugar aqui Kyoto Olha que legal Tem até as ostras ali embaixo Que bonitinho Olha lá Que lindo Tem todos os detalhes Olha que gracinha Tem um botão aqui O que é? Ah, é do navio Que bonitinho Olha aqui Outro Olha os barquinhos Ficam andando Que gracinha Que bonitinho Olha os paraquedas Olha, tem um bondinho ali Que bonitinho Olha os velhinhos alpinistas Cadê? Não desceu? Estou descendo o bondinho Tem gente ali dentro? Tem Tem um que está cansado ali Olha que leão Dois bondinhos Dois bondinhos Como ele é rico em detalhes Cheio de detalhezinhos Oi Não põe a mão, Davi? Espera aí Deixa eu mostrar aqui O que? Ah, ele está saindo dali Não põe água É? Olha, ele solta água Que legal Que legal Esse aí é o que, hein, Davi? Ah, esse é o barco Ah, estou descendo Cadê? Ai, que legal Vamos lá no outro O que? Ele está saindo na água Ele vai cair ali na água Ele não vai até na água Só vai até aí Que grande Que é esse Lego Que legal Vamos ali Ajuda a Vita Espera aí, deixa eu ver Tem um tubarão ali Aqui, ó Que legal Aqui é o que? Nossa, que castelo grande Um castelo enorme Botão Vamos apertar aí Está levantando aí Hum, só levanta o carrinho Nossa, olha esse Que legal Gente, eu não estou enxergando muito bem Porque está muito sol Então eu não sei nem O que está filmando direito aqui Porque está muito sol Olha, é uma cidade I love Tóquio Ah, é Tóquio Aqui é Tóquio Tóquio Estacionamento Opa, tem um botão aqui Ah, é Estacionamento Olha que legal Estacionamento São assim aqui Alguns lugares Que legal Aí aqui Tem outro botão O que é Não sei Não sei Estão com uma campainha Ai, tem um ônibus ali Andando Legal Aqui é Tóquio Aqui tem outro botão Tóquio Tô guardando de novo Véi Eles funcionam tudo com coisa solar Que legal Olha Olha a torre, gente Que grande Que legal Aqui é Tóquio Estação de Tóquio É assim Nossa, que bonito, né Estação de Tóquio Olha, já andei um ônibus desse Lá na Coreia Que legal Karaokê Aqui é um karaokê É só um barulho Olha, gente Os prédios Que legal Que da hora Olha o Shinkansen Uau Olha, está lá Está em obra Estão tendo festa ali Olha Estão tendo festa Olha esse prédio, gente Que legal E aqui é o quê? O outro botão Onde é esse botão, será? Não sei de onde que é Onde é o que é? Onde é que tem? O que é isso? Ah, tem gente acampando aqui quer o que torre olha esse prédio que grande que bonitinho é esse aqui tem um helicóptero nossa olha que perfeito que legal nossa que prédio enorme esse aqui olha gente olha como é grande olha olha onde está a moça um caminhão dentro que legal está vendo o caminhão o castelo de nagoya o castelo de nagoya gente será que isso é de verdade nossa de verdade legal olha que legal nagoya o que é isso? a fábrica de carro olha uma fábrica de carro olha que bonitinho que gracinha aqui é nagoya um caminhão andando aqui ah esse aqui eu já vi lá em nagoya ah esse aqui é o museu de artes aqui é o museu de artes lá de nagoya qualquer dia nós vamos lá e aqui é o porto é o porto de nagoya olha eu e a beri tiramos as fotos da roda gigante aqui é para brincar que legal que legal tem três botões aqui que é o game lá do gigante ali é o porto que legal e ali tem aquele navio mesmo aquele naviozão ali peraí deixa eu mostrar aquele navio que tem lá em nagoya é esse aqui que legal e aquele ali é a estação ah esse aqui eu já disse aqui olha que legal olha o monte Fuji aqui tem um outro helicóptero que bonitinho que bonitinho que legal fiesta e aí cobi estação de kobi esta olha a torre de kobi já estou terminando aqui é o show de moto e aí legal Olha dentro da estação, tem um trem, aqui também, tem um galo, que galo? Ah, lá em cima o galo, nossa ainda bem que veio essa alfombra, né? Olha um multifúrche, que legal, fica maior, maior. Ô Mario, como chama isso aqui mesmo? Não, como chama isso? Vulcão, é vulcão, maior vulcão do Japão, é? Maior vulcão do Japão? Aqui tem outro. Só nas festas. Aqui é a torre. Ah, é muito legal, né gente? Muito legal. Aqui é o Oasis 21. Tem lagóia também. Legal. Olha, será que o derrubou o México? Tá perfeito. Olha, ele mexe. Temzinho. Olha, estão fazendo show. Que bonitinho. E esse aqui? Ah, meu elevador daqui da torre. Nossa, tem um pombo lá em cima. É de verdade, olha lá. Acabou. Ai misericórdia, deixa eu sair daqui. Olha esse estádio. Olha isso. Olha que legal. Gente, olha aqui dentro. Que legal. Aqui tem um... Quem que mexe ali do meio? Que da hora. Olha. Olha o tamanho disso. Que legal. Tá muito calor hoje. Muito, muito, muito quente. Agora o tempo fechou. Olha como que tá o tempo aqui agora. Olha aí. Olha o tempo. Meio feio, né? Ai, tomara que caia uma chuva mesmo. Porque tá precisando. Tá muito quente. Ainda é frio. Sai fora. Ai, caí no que eu quero. Ai, tá velho. Ai, gente. A gente vai terminando por aqui. Olha só o vento. Que tal agora? Já tá esse vento o dia todo, né? Esqueçava um... Olha isso. Então, a gente vai terminando por aqui. Vai terminando por aqui. Até a próxima curta. Compartilha aí. Espero que vocês tenham gostado. Ei, do céu. Até a próxima. Um beijo. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.